Pois veja uma coisa, eu preferi tudo, não levar na maldade, pessoal que venha me falar de fora, digo não, não é isso, não, mas eu não estou sentindo isso. E leva um tempo, aí vem outro, vem terceiro, Goiânia pequena. Aí depois de algum tempo, mesmo que eu penso que não é assim, começa muita coisa a somar, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e assim, aí quando eu já soube de várias fontes que não conhece uma ou outra, então se vocês dois se conhecem e os dois me falam, pode ser que é uma coisa tramada, mas que não se conhece, dentro do clube me admitiram também que viram algumas coisas, a diretoria também admitiu, aí eu fiquei abismado, não acreditava, e prefiro não acreditar. Aí fui, faleci assim, então eu não quero ter problemas para o grupo, então vou embora, melhor para todo mundo, não quero fazer mal a ninguém, se não posso fazer de bem, mal não vou fazer, apesar de que eu tentei ajudar todo mundo. A diretoria foi muito compreensível, entendeu, sabe de algumas coisinhas que aconteceram, foram confirmadas, entenderam perfeitamente a minha situação. O Pé, tinha algum jogo que você notava que evitavam de tocar a bola para você? Esses são boatos que vocês colocaram que todo mundo, eu falei não, não, de jeito nenhum, isso acontece, quantas vezes eu não vejo o jogador colocado melhor, tocou para o outro, não, é coincidência, 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 mas essa coincidência com as outras coisas que aconteceram, infelizmente, pode ser que teve alguma coisa. Cheguei na terça-feira, depois do jogo de São Paulo, fui liberado pelo próprio presidente, chego aqui, no primeiro dia do trabalho do técnico, soltou a coisa acima de mim, acho que não deveria, acho que foi um erro, fui liberado, se não está informado pelo menos pergunta antes de falar qualquer coisa, eu falei que quando cheguei aqui, que não, eu fui liberado, se está mal informado não é culpa minha. Aí tá, tá bom, tá bom não, já virou na imprensa, eu não gosto de dar brecha que eu não sou profissional, isso doeu muito, mesmo assim, tá bom, deixa para lá, pode ser, o cara chegou, sei lá, fui, fiquei no banco, não gostei, lógico, nunca fiquei no banco depois de, todo mundo pode ficar no banco, vem de razão e tudo, mas se eu sou contratado com um jogador importante, agora quando estou bem 100%, não jogo, então não sirvo para Goiás, tem jogadores jovens com muito talento, que vão ficar satisfeitos no banco, vão entrar, se eu não posso dar algo a mais, não quero ocupar o espaço de alguém maior, alguém outro. O treinador fez sua escolha, não tenho nada contra o bom amigo, não briguei com ele, fiz minha parte como profissional, ele não questionou nada de meu comportamento durante a semana, eu não questionei da escolha dele, entrei no jogo, tentei fazer o máximo, fiz minha parte como profissional e acho isso que para mim é muito importante, que ninguém pode me dizer nada. Eu estou, acreditando ou não, estou muito triste que nunca aconteceu isso na minha vida, a não ser onde eu errei, eu procurei ser mais humilde possível, tanto que nem com vocês, falo uma ou máximo duas vezes por semana, não vou no programa de televisão, em televisão de emissoras esportivas, nem umas outras, não apareço muito no público, fico na minha, não sou jogador que gosta de fama, que gosta de se expor, acho que sou muito humilde, acho que isso mostrei aqui, não sei se vocês viram desse jeito, ou viram de jeito que eu não quis atender vocês, mas principalmente não quis me sobreseir em cima de ninguém, e acho que essa minha talvez humildade foi um erro aqui, não sei porquê. Ainda não, ainda não, e se Deus quiser virá, né? Se precisar é só ligar, né? Se precisar é ligar.